Música Meu pai nunca teve problema, a gente sempre viveu feliz. É, mas foi só você aparecer que virou tudo do avesso. E meu irmão, temos raiva de você. O que você fez com meu pai, alguém vai fazer com você. E aí você vai ver o que é bom. Escuta aqui, garoto. Você por acaso tá me rogando uma praga? Tá ouvindo, mamãe? Me aparece agora o filho caçula do Otávio Jordão. Insuportável é feito o pai, é claro, né? É, eu te odeio.